Deixa a Bruna então. Bom dia a todos, hoje estamos aí com a professora Adriane Antunes, da Unicamp, né? Então, professora Adriane, agradecer em nome do fórum a sua disponibilidade, a participação do programa na disciplina. Então, fica à vontade aí para iniciar a sua aula e, ao final, faço a moderação para vocês. Maravilha, obrigada Mariana e Bruna. Bom, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Adriane Antunes de Moraes, mas eu sempre gosto de reforçar que, nas minhas publicações, eu continuo adotando o meu nome de solteira, que é Adriane Antunes, para não pensarem que são duas pessoas diferentes, certo? Muito bem, então eu vou falar... Deixa eu avançar o meu slide aqui. Ai, não tá trocando o slide. Ah, foi, tá com um delay. Bom, na aula de hoje eu vou falar sobre probióticos. E eu trouxe uma pequena apresentação, que eu não sabia se eu seria apresentada ou não. Então, eu sou nutricionista de formação. Minha graduação foi feita na Universidade Federal de Pelotas. Tenho acompanhado que tem pessoas da UFPEL que também estão na disciplina. Então, eu fico feliz de poder compartilhar de novo informações com a universidade de onde eu vim. E eu fiz o meu mestrado também na mesma universidade, mas já na Faculdade de Agronomia, então em Ciência e Tecnologia de Alimentos. E depois, no ano 2000, eu vim para o estado de São Paulo para fazer o doutorado na Unicamp, no DEPAM, Antigo DEPAM, Departamento de Alimentos e Nutrição, e comecei naquele momento a trabalhar com probióticos e não parei mais. Hoje eu sou docente do curso de nutrição da Unicamp, que fica não em Campinas, mas na cidade de Limeira. E na Faculdade de Ciências Aplicadas eu tenho também um credenciamento no programa de pós-graduação em Ciência da Nutrição, Esporte e Metabolismo, onde eu faço as minhas orientações, então, de mestrado e doutorado. Então, probióticos é um dos temas principais, uma das principais linhas de investigação que eu faço, mas eu também trabalho com microbiologia em geral. Então, o roteiro dessa aula, nós vamos falar sobre uma contextualização inicial da temática, depois eu vou trazer os conceitos, é claro, de probióticos, mas um pouco mais para frente na aula, eu também falo sobre probióticos de nova geração, trago uma pincelada sobre a legislação nacional, que versa apenas sobre probióticos até esse momento, um pouco sobre aspectos de segurança e depois contribuições do nosso grupo. Então, eu escolhi esse artigo para a gente começar a nossa conversa nessa manhã, é um artigo bem interessante, também pelo fato dele ser um tanto inovador. Aqui a gente não está falando de um artigo original e também tampouco de uma revisão de literatura narrativa ou uma meta-análise, mas é um artigo que foi feito a partir de uma hipótese de um grupo de pesquisa, que eles apresentam essa hipótese na forma de pergunta. Então, aqui a pergunta do artigo, o título do artigo é, deveria existir uma recomendação diária de ingestão de micro-organismos? Então, vejam, como eu comentei agora há pouco, eu sou formada em nutrição, muitos de vocês também são formados em nutrição, e nós estamos acostumados com o conceito da dose diária de recomendação de nutrientes, as DRIs. Mas aqui, então, eles extrapolam e falam, será que a gente deveria consumir uma quantidade diária de micro-organismos também para uma boa manutenção da nossa saúde e o enriquecimento da nossa microbiota intestinal? Então, eles fundamentam essa conversa, essa linha que eles criaram, essa hipótese que eles formularam, a partir dessa figura que sumariza bem as informações que eles trazem no artigo, e vejam, aqui eles trazem um pouco de linha do tempo, aqui, resumida, que os nossos ancestrais tinham uma alimentação, como sabemos, baseada em alimentos de origem animal ou vegetal, e eles dispunham de poucos métodos para preparo desses alimentos, eram apenas técnicas culinárias rudimentares. Então, eles tinham acesso a fogo, sal, condimentos e fermentações, desejáveis ou não, algumas vezes, fermentava e estragava, o alimento ficava impróprio para o consumo. E eles tinham, então, eram desafiados, digamos assim, com um grande número de micro-organismos diariamente. Esses micro-organismos compunham essa flora, essa microbiota intestinal, que possivelmente era mais rica do que a que nós temos hoje, em tempos modernos, e eles tinham, então, um constante estímulo do sistema imunológico, tornando o sistema imunológico mais imunocompetente também. Por outro lado, no momento em que estamos, da humanidade, a gente está no momento de mais tecnificação, então, os alimentos estão mais processados, a nossa dieta está mais processada, e também os hábitos de higiene se intensificaram, e com isso a gente se expõe a uma quantidade menor diária de micro-organismos. Nem tudo é ruim, porque também a gente tem, por uma exposição menor, temos sofrido menos doenças transmitidas por esses alimentos, sejam elas infecções, intoxicações, ou toxinfecções alimentares. Então, nem tudo é ruim. Agora, de fato, a nossa microbiota acaba ficando empobrecida, bem como o nosso sistema imunológico pouco estimulado. Então, a proposta do grupo é, a gente não vai voltar no tempo, não vamos entrar no túnel do tempo e retornar à vida como ela era lá nos primórdios, mas a proposta é reduzir o consumo desses alimentos altamente processados, e, entre esses alimentos, buscar aqueles que são fermentados, e que têm ainda uma quantidade grande de micro-organismos vivos, para, dessa forma, enriquecer a nossa microbiota, a nossa função imune. Então, essa é a hipótese do grupo. Eu acho interessante traçar um paralelo com o guia alimentar da população brasileira, e aqui os nossos créditos ao professor Carlos Monteiro, que fez a classificação nova dos alimentos, que fala justamente sobre o nível de processamento da dieta. Então, desde os alimentos in natura, minimamente processados, processados, os ingredientes culinários, e os alimentos ultraprocessados. Nesse guia, ele não está tratando especificamente da questão da microbiota ou da flora intestinal, a gente pode falar flora ou microbiota, embora, modernamente, a gente tenha adotado mais o termo microbiota, mas o guia não versa sobre isso. Agora, indiretamente, essa correlação pode ser feita, sim. Então, eu aproveito para fazer uma correlação, traçar um paralelo com o que nós estamos falando nesse momento. Então, o processamento excessivo dos alimentos também reduz a carga microbiológica. Isso é fato. Na verdade, a indústria de alimentos, ela vai desenvolvendo processos, equipamentos e métodos justamente com esse enfoque. Porque ao tratar alimentos visando que eles tenham uma vida de prateleira mais longa, a ideia é justamente essa. Você reduzir micro-organismos patógenos, é claro, para tornar o alimento mais seguro, mas também aqueles micro-organismos que são deterioradores do produto. E com isso, a gente estende, então, a vida de prateleira, a vida útil desse alimento. E aí, a gente vai ter técnicas que ou retiram o micro-organismo, ou inativam termicamente, ou por outros métodos. Então, a indústria está fazendo o papel dela, está fazendo o que lhe cabe. E a gente também não pode dizer que isso é inadequado, porque, afinal, com isso, a gente tem menos desperdício de alimentos, os alimentos se tornam mais seguros, a gente reduz fatores antinutricionais, aumenta a biodisponibilidade de alguns nutrientes. Então, tem um lado bom aqui também que a gente precisa destacar. Eu comento, inclusive, que sabemos que a terminologia, especialmente o termo ultraprocessados, que foi um termo criado pelo professor Carlos Monteiro, não agradou gregos e troianos, e a classificação nova não agradou todo mundo. Pelo contrário, ela foi bastante criticada, e aí ainda o é. Agora, se a gente vai para a literatura científica, nacional ou internacional, a gente vê que esse conceito ganhou o mundo, e ele está sendo adotado amplamente. E não só na literatura médica e de saúde pública, mas mesmo na literatura de ciência e tecnologia de alimentos. Então, eu trago aqui o exemplo de um paper que é bastante reconhecido, tem um alto fator de impacto na área de tecnologia e ciência dos alimentos, que é a Food Research International, um artigo publicado em 2023, que fala justamente sobre isso. O efeito do consumo de alimentos ultraprocessados no eixo microbiota cérebro. Então, vejam, eles apresentam aqui um resuminho do que seriam esses alimentos ultraprocessados. Nós já o sabemos. Escorregando aqui. Então, são alimentos que têm muitos aditivos, são ricos em açúcar, gordura saturada, gordura e gordura saturada, sódio, entre outros, e pobre em nutrientes, pobre em fibras. Também é importante dizer isso. E assim, sendo essa alimentação que é baseada excessivamente nesses alimentos, ela acaba enriquecendo, empobrecendo, na verdade, a nossa flora intestinal, acaba levando a um desbalanço dessa comunidade microbiana, reduzindo, então, a função de barreira desse epitélio absortivo, e também com desbalanço nos metabólicos que são produzidos. Então, existe uma redução na produção de ácidos graxos de cadeia curta, por exemplo, e aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias. Com isso, são favorecidos, existe um risco aumentado para doenças tais como obesidade, diabetes do tipo 2, Alzheimer, hipertensão, entre outros. E eles também falam sobre o eixo microbiota cérebro, então, com transtornos relacionados à atividade cerebral, tanto no campo da hiperatividade, ansiedade, como depressão, também a função cognitiva reduzida e mesmo comportamentos de vício. Então, é um artigo bem interessante. Então, qual seria a saída? Seria, nós, está escrito lá no guia alimentar, né, não é novidade para nós. Então, é a busca justamente pelos alimentos crus, alimentos in natura, e minimamente processados. Alguns desses alimentos, comer cru mesmo, frutas e vegetais, sem dar tratamento térmico, nem todos a gente deve fazer dessa forma, porque tem fatores antinutricionais também, que devem ser eliminados pela cocção, então, buscar esses alimentos. E entre os alimentos industrializados, buscar os alimentos fermentados. E aí eu dou um destaque em ponto positivo para a indústria de alimentos, porque quando a gente faz as fermentações caseiras, a gente corre um risco grande de propiciar o crescimento de micro-organismos causadores de doença, em especial, destaco, o botulismo, que existe um grande risco para os alimentos fermentados aí de origem vegetal, por exemplo, ou mesmo alguns de origem animal. Então, aqui, ponto para a indústria de alimentos, os alimentos fermentados, industrializados, são mais seguros para o nosso consumo. Bom, eu trago também, vejo que a gente está chegando lá nos probióticos, não chegamos ainda, mas antes disso, eu trago um conceito que é de micro-organismos dietéticos vivos. Esse conceito está se tornando agora mais conhecido, mais divulgado. Então, qual que é a ideia aqui? E eu trouxe esse conteúdo de um infográfico da ISAP, que é uma associação que se dedica ao estudo dos probióticos e prebióticos. Então, a ideia aqui é justamente o que a gente já está falando, agora nesse início de aula, é buscar micro-organismos que estão naturalmente presentes numa alimentação mais natural, sem que eu necessariamente conheça quem eles são e que contagem eles estão. Eu sei que eles estão lá. E é micro-organismos totais. Estou falando de bactérias, estou falando de fungos. Parte deles vai morrer no processo de digestão, outros sobreviverão e eles vão ajudar a compor, então, a nossa microbiota intestinal. Inclusive, eles falam de uma certa dosagem, quem sabe, por volta de 10 na quarta, 10 na sétima, unidades formadoras de colônia por grama de alimento consumido, seria de... Pensando na dieta como um todo, porque tem alimentos que terão mais e outros menos micro-organismos, seria interessante para compor essa comunidade que a gente deve entrar em contato diariamente. E eles dão até uma certa proposta de quantidades, então, se a gente consumir aí cerca de 200 gramas de iogurte, 75 gramas de frutas frescas, que eu acho nada, 75 gramas é muito pouco, mas enfim, e 125... 125 gramas de vegetais cozidos, a gente atingiria essas quantidades de micro-organismos diariamente. Veja, eu não estou falando de probióticos ainda, especificamente de probióticos, tá bom? A pergunta que pode surgir é, mas eu também não corro riscos ao consumir micro-organismos que podem me deixar doente? Sim, corro riscos, então, a gente mantém as boas práticas de produção, de fabricação, mantém as práticas higiênicas, a gente tem atenção especialmente aos alimentos de origem animal e a gente não descuida do cozimento desses produtos, certo? Então, seja carne, frango, peixe, carne de porco, derivados do leite, tudo cozido ou pasteurizado, no caso dos produtos lácteos, certo? Com exceção do mel, eu diria, tudo que vem de origem animal, a gente precisa, sim, de coxão, porque senão os riscos são maiores do que os benefícios, na verdade. Bom, mas e os probióticos? Onde que eles entram nessa história? Aqui é uma foto de uma gôndola de supermercado nos Estados Unidos com um monte de opções de produtos probióticos, sejam eles suplementos ou alimentos. Então, a gente tem todo um mercado, é um mercado muito lucrativo, que cresce todo ano e que são, então, de produtos que têm alegações específicas, que têm características específicas. Então, agora a gente, tendo passado por essa introdução, a gente pode chegar no conceito de probióticos. Então, agora sim, a gente vai falar sobre eles. Bom, eu preciso começar com o pai dessa ideia. Ele não é o pai do nome probióticos, mas ele é o pai da ideia. Por quê? Esse senhor é ilustrado na foto, se chama Elime Chinnikov, ele era da Ucréia, se eu não estou enganada, ele era zoologo e bacteriologista, e na época ele trabalhava num instituto bem reconhecido na França, o Instituto Pasteur, e ele se dedicava então aos estudos relacionados à microbiologia que tinha um enfoque maior naquele período em micro-organismos causadores de doença, então, naquele momento estavam se associando determinados micro-organismos a determinadas doenças e também a parte biotecnológica, que é fazer fermentações, certo? Fermentação para obtenção de vinho, então, todo o enfoque dos micro-organismos era esse. Mas ele foi visionário, ele viu algo a mais, ele pensou, olha, talvez existam micro-organismos que não causam doenças, pelo contrário, promovem saúde. Então, ele lançou, ele formulou uma teoria chamada Teoria da Longevidade, baseada na observação dos povos búlgaros, porque eram povos que tinham longevidade, eram povos longevos, então, eles atingiam lá cerca de 80, 100 anos, aqui em 1907, isso era muito, hoje pode não parecer tanto assim, ou tão raro assim, mas naquela época não era comum. E a particularidade desses povos é que eles tinham um consumo muito grande de leites fermentados, e quando eu digo muito grande, eu estou falando de cerca de 3 litros por dia, então, é muito acima do que a gente possa pensar em fazer. e então, ele fez uma associação, será que alguns desses, como eles estão sendo consumidos em grande quantidade, será que alguns desses micro-organismos que estão presentes nesse leite fermentado, eles não seriam capazes de resistir à digestão, de sobreviver à digestão, já que se sabia que grande parte dos micro-organismos é eliminado no estômago, é uma das funções do estômago fazer isso, inclusive, então, ele teve essa ideia, será que uma parte desses micro-organismos não sobreviveria e não traria benefícios ao se instalar no colo, competindo com micro-organismos causadores de doença, competindo com micro-organismos que produzem metabólicos que são ruins para a saúde, então, ele foi a pessoa que teve essa ideia pela primeira vez, ele registrou isso num livro chamado The Prolongation of Life Optimistic Studies, e esse livro foi republicado recentemente, então, aí trago as capinhas para vocês verem. Então, vejam, na época, a gente está falando de fermentações lá na Bulgária, lá na época da teoria, de fermentações que eram caseiras, então, a gente tinha fermentações selvagens com grande número de micro-organismos, o que nós temos hoje na indústria, os leites fermentados, eles não têm tantos micro-organismos assim, então, em geral, você usa micro-organismos ali domesticados para fazer exatamente o que você quer e você tem um padrão de qualidade que se mantém, então, o produto não fica ácido demais, não dessora, ele tem uma maior aceitação. Então, o produto que nós estamos consumindo também não é exatamente o que estava sendo consumido lá na época dos búlgaros, tá? chamada da teoria da longevidade. Bom, mais importante dizer que o Elimitnikov então abriu essa porta, inclusive, ele isolou esse bastonete, ele viu que era um bacilo de leites fermentados, isolou um deles, um dos que estavam ali dentro daquela combinação de micro-organismos, ele multiplicou, liofilizou, e era vendido na época na França com essa carinha aí, então esse é o primeiro produto que foi industrializado comprimidos de lactobacillus, aqueles do professor Metinikov, até coloquei ali destacado, então vejam aí um registro histórico bem interessante. Bom, na mesma época também destaco os achados de um pediatra francês chamado Henri Tissier, que ele era pediatra e ele também gostava de microbiologia, era pesquisador, tinha acesso a microscópio, então ele teve a ideia de começar a fazer lâminas das fezes das crianças com diarreia, para ver se tinha algum achado, se ele encontrava alguma forma de ajudar as crianças. Então ele começou a observar essas lâminas, pensou, eu tenho que ver as minhas crianças controle, então deixa eu pegar fezes de crianças saudáveis, sem diarreia, e o interessante foi observar que nessas crianças sem diarreia e que possivelmente tomavam leite materno, tinham nascido de parto natural, parto vaginal, havia uma morfologia não tão comum para quem já fez lâmina de grana, não é tão comum assim a gente observar bastonetes que tem uma bifurcação numa das extremidades, que a gente chama de forma bífida. Então ele observou que essas crianças sem diarreia tinham esse micro-organismo, esse formato de micro-organismo e tinham em abundância. E as crianças com diarreia não tinham ou tinham pouco. Então ele pensou, será que esse não é um dos caminhos se eu conseguir isolar esses micro-organismos com esse formato e administrar para as crianças com diarreia eu não ajudaria a tratá-la? Será que não está faltando essa bactéria no intestino das crianças que estão com diarreia de repetição, diarreias recorrentes? Então ele fez essa associação. Eu não sei se todo mundo já viu lâmina e viu esse formato ali na prática, mas essa é uma lâmina que eu fiz na época que eu estava no Instituto de Tecnologia de Alimentos. A gente vê várias células aqui com esse formato de forma bífida. Aqui estou destacando uma, aqui tem outra, tem outras mais. Eu, por sorte, tirei uma foto que nem sempre a gente consegue encontrar, né? Uma figura bonita assim. e eu cacei de volta lá do Google essa imagem e lembrei, nossa, é a minha. Estava procurando uma digrafa, falei, não, essa é a minha. E ela foi publicada num artigo de revisão que saiu pela Nutrile em 2007. E aqui é a microscopia de varredura, tá? Quando a gente vê ela com esse formato tridimensional, é outra técnica de microscopia. Bom, então vamos ao conceito mesmo, né? Então, o Metinikoff teve a ideia de que tem micro-organismos que poderiam ajudar na saúde, isso era inovador, e ele isolou lá dos leites fermentados consumidos pelos búlgaros na época. Mas ele não criou o nome probiótico, certo? Mas eu vou trazer o conceito, depois eu trago mais algumas informações. Então, o conceito, ele passou por muitas transformações ao longo do tempo, daqui a pouco eu vou mostrar o primeiro conceito que surgiu, mas o conceito atual e que se mantém até hoje é que probióticos são micro-organismos vivos que quando administrados em quantidades adequadas conferem benefícios à saúde do hospedeiro. Então, a gente tem três pilares aqui nesse conceito, a gente está falando de micro-organismos vivos, que eles precisam estar numa determinada quantidade, ok? E que eles precisam conferir benefícios à saúde do hospedeiro, tá? Então, ele é um conceito sintético, mas ele diz muito. Ele foi, então, elaborado em 2002 por especialistas da FAURU que se reuniram na Argentina, em Córdoba, e saíram de lá com um documento que tem esse conceito e traz outras informações também bem interessantes e atuais, embora já tenha aí 20 anos passados, se passasse. Em 2014, nós tivemos uma publicação desse grupo da ISAP, trazendo novamente o conceito, eles só colocaram uma palavrinha a mais, aqui eu trouxe em inglês, mas é a mesma ideia, não mudou nada na prática. E nesse mesmo artigo, eles trazem, um artigo bem didático, eles trazem algumas informações importantes. Então, a gente está falando de micro-organismos vivos, certo? Mas nós temos uma gama de produtos que podem ser caracterizados como probióticos e alguns que não podemos entender, caracterizar ou chamar como probióticos. Então, já começa aqui a nos trazer informações importantes. Então, entre os não-probióticos, o que a gente não pode chamar de probiótico? quando eu tenho uma combinação de micro-organismos desconhecida. Então, eu não sei quem são, em que quantidades estão, eu não tenho informações a mais sobre esse produto, eu só sei que tem micro-organismos em uma quantidade elevada. Isso não é o suficiente, certo? Então, esses produtos como kefir, kombucha, se eu não conheço os micro-organismos que estão ali, não posso chamar de probióticos. bem como transplante de microbiota fecal, não posso tratar isso como probiótico, certo? Mesmo que isso possa favorecer pacientes, que isso possa ser usado de forma terapêutica, mas a gente não chama dessa forma. Agora, para os probióticos, a gente tem um leque de possibilidades. Então, geralmente são alimentos ou suplementos, podem ser também medicamentos, depois eu, se eu lembrar, eu vou dar um exemplo de um medicamento que ele é utilizado como probiótico. Aqui eles falam também probiótico como um alimento medicinal, coisa que no Brasil a nossa legislação, a Anvisa, não permite esse tipo de interpretação. E temos também o uso para humanos e também para animais, tanto pet como animais de criação, certo? Também alimentação infantil, então, enfim, existem muitas possibilidades. Como eu tinha comentado, o termo, apareceu pela primeira vez, essa palavra, apareceu na literatura, num artigo da Science. É um artigo bem antigo, vejam, data de 65. E aqui, nessa época, o que aparece escrito lá no artigo, é um artigo bem curtinho, é que probióticos são substâncias secretadas por um micro-organismo para estimular o crescimento de outro. É como se fosse o contrário de um antibiótico, tá? E aí está focando na substância e não no organismo. Então, vejam que esse conceito mudou muito ao longo do tempo. Inclusive, nesse artigo aqui publicado em 2008, eles falam sobre 14 conceitos diferentes que surgiram ao longo do tempo, mas eu acho que agora a gente já não vai mais mudar, não vai mais mexer nesse conceito. Bom, então, que micro-organismos seriam esses, né? O que caracteriza, quais são os critérios para que a gente, para que o micro-organismo atinja o status de probiótico? Bom, existem etapas a serem seguidas, aqui nessa árvore decisória elas estão sumarizadas, mas eu preciso minimamente conhecer que micro-organismo é esse e conhecer a fundo para que eu esteja tratando inequivocamente de um determinado micro-organismo. Eu preciso caracterizar os aspectos de segurança, porque ele não pode ao mesmo tempo promover saúde e a doença, isso não faz sentido, então ele tem que apenas promover saúde e ser seguro e eu preciso submetê-lo a um estudo clínico. Lembrem-se que lá no conceito fala que ele precisa oferecer um efeito de benefício à saúde do hospedeiro, então esse efeito de promoção de saúde ele precisa ser comprovado no hospedeiro para o qual eu quero aplicar esse micro-organismo. Então se eu fizer testes de bancada, ainda que sejam bastante interessantes, se não passar por um estudo clínico, ele não pode ser caracterizado como probiótico, certo? Bom, escorregando aqui. E quem são os candidatos? Que micro-organismos são esses? Geralmente isolados e estudados como probióticos. Majoritariamente são utilizados bactérias aciduláticas ou bactérias ou bactérias que produzem ácido lático, também chamado de BAU. Um exemplo é o lactobacillus acidófilos. Então aqui eles são advindos especialmente de leites fermentados, mas também vegetais fermentados, a gente pode fazer o isolamento dessas bactérias. Temos também as bifidobactérias, que são micro-organismos de origem de habitat intestinal, são anaeróbias, estritas, então essas são bactérias intestinais obrigatórias. Temos algumas leveduras estudadas, a principal delas é o caromyces burlard, utilizado como recompositor da flora. E temos outros mais não tão explorados, não tão utilizados, mas existem produtos comerciais inclusive, que são os bacilos, exemplo, alcali aliol, eu nem consigo falar, alcali alobacilos clausi, antigamente chamado de bacilos clausi, então é um micro-organismo esporulado, que tem características específicas, e o enterococcus, exemplo, enterococcus faecium, que é um micro-organismo intestinal, também de origem intestinal. Com exceção da levedura, que não tem classificação de grã, todos esses aqui são grã-positivos, depois a gente volta nesse tema de ser grã-positivo, quais as interferências de ser grã-positivo ou não. É importante dizer, isso já foi falado na disciplina, mas eu retomo que o gênero lactobacilos passou por uma reclassificação recentemente, então nós temos 25 gêneros agora, e alguns nomes foram substituídos, então eu tenho aqui o nome antigo e o nome novo, e aqueles que permanecem com o mesmo nome de antes da classificação, certo? A gente vai ter que se acostumar com esses nomes. Felizmente, mantém-se a letra L no início, então a gente pode dizer L casei, L paracasei, L raminosos, L plantaram, e facilita a nossa vida. Assim como a gente fala, é E. coli e está tudo bem. Bom, do ponto de vista de microbiologia, quando a gente faz isolamento, tem características específicas, que a gente vai norteando a nossa escolha, quando a gente tem muitos candidatos, eu não vou detalhar para não me estender, mas para as bactérias ácido-látricas tem aqui diversas características, friso sempre o fato de serem grapositivas. As bifidobactérias também, grapositivas, são anaeróbias, temperatura ótima, é a temperatura do nosso corpo mesmo, faz todo sentido, afinal, é lá que elas moram. E agora, preciso dar um destaque na questão da cepa microbiana, já foi falado aqui na disciplina e eu reforço. O que é, afinal, a cepa? Bom, todo micro-organismo tem um nome científico, é um nome que tem é um nome duplo, digamos assim, um nome composto ou um nome sobrenome também, parafraseando, fazendo comparação com nós mesmos. Então, quando eu falo de um gênero, eu tenho aqui, por exemplo, bifidobactérium, lactobacillus, enterococcus, esquerica, enfim. Quando eu falo da espécie, aí eu tenho esse nome composto, a gente costuma falar espécie é animais, mas a espécie é bifido-animais, então a gente vê isso erradinho por aí e a gente aproveita para corrigir. E a cepa é uma identificação que vem depois desse nome da espécie que é composta por geralmente letras e números, certo? Mas pode ser um nome também, então é essa informação que vem na sequência. Também ela pode receber um código chamado ATCC, que é um código de depósito num banco, certo? Um banco de culturas, o ATCC é um banco internacional, mas existem outros bancos, até no Brasil nós temos, na Fundação André Toselo, por exemplo. E aí vejam, quando eu parto de um mesmo gênero, de uma mesma espécie, eu posso ter diferentes cepas. Exemplo aqui da B. animais BB12 e B. animais HN019. Geneticamente, elas serão parecidas, afinal, elas são da mesma espécie, mas elas podem ter algumas modificações. E essas modificações acontecem justamente porque as bactérias passam por muitas mutações quando elas se multiplicam. E conforme essas mutações vão acontecendo, às vezes a gente até força elas a fazerem mutações, características são perdidas ou são ganhas. Então, por isso que é importante eu saber de que cepa eu estou falando, porque um determinado benefício à saúde que eu estou buscando, ele pode ser apresentado por uma cepa e não pela outra, mesmo que elas sejam bem parecidas do ponto de vista genético. Se eu estiver em dúvida, o que eu faço? Eu uso as ferramentas de busca. Então, eu tenho aqui o site do PubMed, eu coloco aqui o nome científico e a cepa e seleciono aqui a caixinha Clinical Trial. Clinical Trial é o estudo clínico. Então, aqui, nessa busca, por exemplo, dessa cepa, retornaram quantos? 17 estudos. Todos eles, tá aqui, todos eles foram positivos, teve um efeito comprovado? Alguns sim, outros não, mas eu já tenho um corpo de evidências que eu posso consultar a qualquer momento e isso vai embasar, então, a minha prescrição. Deve embasar a minha prescrição. Quais os requisitos para esses micro-organismos serem considerados probióticos? A grosso modo, em linhas gerais, se fala sobre ser ou não ser espécie específica, ou seja, micro-organismos de origem humana para humanos. Isso não vejo como estritamente necessário, a gente tem muitos exemplos de micro-organismos não isolados de humanos e que tem efeito probiótico, mas a gente sabe que eles não colonizam de forma perene o nosso intestino, eles são hóspedes transitórios, especialmente considerando a microbiota de uma pessoa adulta, que é uma microbiota que já está em um balanço muito estrito, então, ele dificilmente deixará que um micro-organismo exógeno se estabeleça lá por muito tempo, isso não é o que geralmente acontece. Agora, de fato, eles precisam ser seguros, a gente pode partir de alguns que já são reconhecidamente seguros, porque já são amplamente consumidos nos queijos e nos vegetais fermentados, enfim, então, melhor se eles já tiverem uma tradição de consumo, mas isso não significa que eu vou pular os estudos de segurança, eu preciso fazer de qualquer forma. eles precisam ter uma certa resistência tecnológica para que eu consiga incorporá-los nos alimentos ou suplementos e precisam resistir às barreiras biológicas da digestão, como a cidez gástrica, lisozima, sais bilhares, pancreatina, entre outros. E também eu preciso da condução do estudo clínico, como eu já havia mencionado. Então, aqui tem um fluxograma de etapas, desde o isolamento desses micro-organismos, que pode ser feito a partir do leite humano ou leite de outros animais, alimentos fermentados, sejam de origem vegetal ou animal, ou da própria microbiota intestinal de bebês, por exemplo. Então, a gente usa meios de cultura específicos para selecionar micro-organismos de interesse, depois eu parto para as técnicas de identificação, posso começar com uma auditoff, depois, que é uma técnica mais barata, depois eu preciso partir para o sequenciamento do genoma, posso começar com 16S, mas o ideal é fazer um sequenciamento completo, um pouquinho mais para frente, fazer os testes também de resistência à digestão, posso fazer estudos em vitro e em vivo, estudos com cultura de célula, sensibilidade a antibióticos também é bastante importante. Então, até aqui, vejam, a partir desses estudos feitos até aqui, eu tenho certeza que estou trabalhando com suplemento microbiano, que eu posso até querer comercializar, colocar no mercado e ganhar dinheiro, eu só não posso chamar de probiótico ainda, eu devo chamar de suplemento microbiano, e eu estou certa de que tem muitos produtos assim no mercado, que são suplementos microbianos, agora probiótico mesmo, só se tiver um estudo clínico por trás, pelo menos um, um efeito comprovado. E aí também tem a questão do estudo, o bom senso do estudo, ele foi, ele é placebo controlado, randomizado, duplo cego, então também dá uma olhadinha e conferir a qualidade do estudo. Agora, curiosamente, a percepção popular das pessoas em relação ao termo probiótico não é essa que eu estou apresentando aqui, certo? Se a gente fizer uma busca na internet, o que vai reverter para nós? Probiótico conforme a web é o que eu estou projetando aí, certo? É um alimento fermentado. Então vejam, aqui a gente tem os micro-organismos dietéticos vivos, é aquele outro conceito que eu comecei a aula falando, mas não probiótico, certo? Então, essa comunicação com o público, ela precisa avançar, então eu preciso com aquele conceito anterior, que a busca da internet me direcione para essas imagens, isso vai demorar um pouquinho a acontecer. Então se a gente está um pouco em dúvida ainda, sugiro a leitura desse artigo que é de livre acesso, que é da ISAP também, que diferencia bem o que é um alimento fermentado e um alimento probiótico. Eu até posso ter um alimento que é fermentado e é probiótico, mas nem todos os serão, certo? Tem alimento fermentado que nem mesmo o micro-organismo está lá, como na cerveja, por exemplo, ou no pão, ok? Bom, pincelando um pouco a legislação, primeira pergunta, essa questão da cepa, porque isso complica um pouco a nossa vida, ela é realmente importante? Quando começou-se a falar sobre isso? Vejam, já desde 2001, no mesmo documento que eu já apresentei aqui sobre o conceito dos probióticos, aqui já fala em cepa, já fala o texto inteiro sobre cepa, então isso não é novidade. E aí na legislação brasileira nós temos aqui RDC 241 de 2018, a gente vê aqui o conceito de probióticos, só que aqui eles escreveram a palavra com duplo O e hífen, que é uma possibilidade, é o mesmo que a gente está trabalhando, e eles falam da cepa sim, só que eles usam o termo linhagem, cepa e linhagem são sinônimos, a palavra cepa vem do espanhol, a gente acabou adotando mais a palavra cepa, mas são a mesma coisa. E eu também ponho aqui um destaque para que vocês busquem se tiverem interesse, no Guia para Instrução Processual de Petição e Avaliação de Probióticos para Uso em Alimentos, ele foi publicado agora, a segunda versão, em 2021, e ele é um documento muito detalhado, e ele fala de novo na questão da identificação inequívoca das cepas em nível de cepa. Então, inclusive, aqui nesse pequeno trechinho que eu busquei aqui, eles dão opções de como você, quais análises você pode fazer para caracterizar esse micro-organismo, porque o shotgun, que é uma análise de ponta, ela é mais cara, eles dão opções, mas eles falam o seguinte, esse sequenciamento completo, ele é importante não apenas para você ter garantia das questões de segurança, porque se esse micro-organismo tiver genes de virulência, de produção de substâncias tóxicas, de produção de toxinas, N, ou substâncias alergênicas, na verdade, por exemplo, aminas biogênicas, que algumas pessoas têm reações fortes às aminas biogênicas, essa informação vai estar lá no genoma microbiano, então isso é importante. E é quando você caracteriza o micro-organismo e já descarta essa questão de segurança, e você também tem um estudo clínico mostrando o efeito de promoção à saúde, você relaciona essa cepa a essa ligação, certo? Então por isso que isso é tão importante. E se, mais uma vez, se a gente ainda está um pouco em dúvida do que é cepa, porque às vezes isso é um pouco abstrato, eu trago aqui o que fala o Bergeis, que é um manual de bacteriologia, é a bíblia da bacteriologia, então fala, olha, se você cultiva um micro-organismo, uma cultura pura, numa placa de Petri, você pega uma colônia e aí você, dessa colônia, multiplica células, elas são geneticamente iguais entre elas, elas são clones, certo? Delas mesmas. Então aí você está tratando de uma cepa ou linhagem, ou strain do inglês, como preferir. bom, falando um pouquinho sobre os aspectos de segurança, quando a gente faz uma suplementação, uma exposição a micro-organismos probióticos, os produtos têm contagens altas desses micro-organismos, tá? 10 na 10, 10 na 11, é uma bomba de micro-organismo. E eles estão vivos, certo? A ideia é de que eles vão fazer bem, apenas bem, não vão sair lá de dentro do intestino, da luz intestinal e querer dar uma volta pelo corpo todo. A ideia é de que eles vão se restringir a ficar ali. Mas, se a gente for buscar na literatura, a gente vai encontrar artigos, estudos de caso ou artigos de revisão em que um paciente, geralmente são pessoas críticas, pacientes críticos, foram suplementados com um determinado produto e eles apresentaram bacteremia ou fungemia. Ou seja, esse micro-organismo fugiu da luz intestinal, escapou as barreiras todas de proteção e acabou indo para a circulação sanguínea. E aí o paciente teve que tomar antibiótico, teve que passar por todo um ciclo de tratamento. E aí você pensa, puxa vida, eu estava querendo ajudar o paciente e eu atrapalhei a vida dele, porque ainda assim piorei mais ainda o ambiente ali, o equilíbrio entre os organismos, porque eu tive que administrar um antibiótico de amplo espectro para matar o micro-organismo que estava no sangue e vai matar também o que está lá no intestino de qualquer forma. Então eu escolhi um artigo aqui de 2023 que traz uma atualização sobre esses aspectos de segurança. É um artigo bem denso, mas ele é interessante. E para sumarizar um pouco as ideias do artigo, eu trouxe essa figura onde eles falam o seguinte, bom, para pessoas saudáveis, em geral o risco é muito baixo. A gente está falando de micro-organismo vivo em quantidade elevada, mas o risco é bastante baixo. Agora, quando a gente está falando de populações vulneráveis, por exemplo, estou considerando crianças pré-termo, estou trabalhando com público de gestantes que são obesas, aí a gente tem um aumento do risco de pré-eclâmpsia, que está lá descrito no artigo, ou pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Então, eu estou tratando de públicos mais vulneráveis, eu preciso fazer uma suplementação muito fina, eu preciso de um ajuste muito fino aqui nessa suplementação, eu preciso ter muita certeza do que eu estou administrando para esses pacientes para o benefício superar o risco. Agora, em condições outras clínicas hospitalares, por exemplo, esse risco é ainda maior, então a gente deve realmente considerar se a gente deve utilizar essas alternativas terapêuticas ou descartá-las por completo. Então, pacientes que têm acesso venoso, existe um grande risco de contaminação, grande, muitos artigos falam sobre isso, contaminação de catéter, certo? E aí você dá acesso a esse micro-organismo direto à sua circulação. Então, não pensar num paciente que está com acesso venoso em fazer a suplementação de probiótico, certo? Descartar essa possibilidade. Pacientes que estão fazendo uso de sonda, especialmente se essa sonda estiver posicionada nasojejunal. Então, pensem, a gente está trabalhando com o micro-organismo que está numa dosagem de 10 na 10, considerando que ele vai passar pelo estômago e que do dureano para frente a gente vai ter 10 na quinta. só que você aqui nesse caso ele está posicionado nasojejunal, então ele vai pingar direto lá no intestino delgado. Isso não pode dar um problema, não pode gerar uma cibo, por exemplo, favorecer uma cibo, não sei. A gente não quer fugir de um problema e criar outro maior ainda. Também falam do ambiente hospitalar, também do cuidado com o ambiente hospitalar. Às vezes o paciente para o qual você está ministrando aquele probiótico, ele não é crítico, ele está lá por um outro fator, então ele não é um paciente que está nesse nível que a gente deva desconsiderar o uso do probiótico, mas tem um paciente próximo a ele que é de risco. Eles estão lá numa enfermaria lado a lado e aí você está expondo o que está ao lado a um risco. E a gente pensa, mas só de estar ao lado? Sim, esse micro-organismo ele pode formar um aerossol, ele pode o próprio cuidador ou o próprio staff ali pode administrar o probiótico, estar com as mãos ali contendo o probiótico e aí ele vai lá e arruma o cateter do paciente ao lado e acaba gerando esse problema. Então, é um artigo que vale a pena a leitura. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre probióticos de nova geração, certo? Porque é interessante que a gente entenda que eles não são a mesma coisa que probióticos antigos, probióticos clássicos, certo? Então, vamos a eles. Bom, primeiramente, pessoal, eu não tenho um conceito para trazer para vocês, certo? Esse conceito está em construção. Eu me deparei esses dias com um artigo que traz um conceito, mas eu achei o conceito tão estranho, tão... que falta tanto ainda amadurecer que eu não quis replicar. Mas eu gosto desse artigo da Nature Microbiology, é uma pena que não seja de livre acesso, mas eles falam sobre os probióticos de nova geração e eles dizem que ele encaixa melhor, ele encaixa bem na definição de produtos bioterápicos vivos. Essa é uma definição do FDA, que é a Agência Regulatória dos Estados Unidos. Então, o que são esses produtos? Eles são produtos que contêm micro-organismos vivos, tais como bactérias, até aí, continua na classificação de probióticos e tá tudo certo, mas eles são utilizados, são aplicáveis pra prevenção e tratamento de doenças em humanos. Então, vejam, na Anvisa, na nossa Agência Regulatória, a gente não pode querer pensar em fazer um alimento que tenha o Next Generation Probiotics, porque eles não são de adição em alimentos, eu não posso dar um claim, uma alegação de tratamento, prevenção ou cura de alguma doença por consumo de um alimento, a nossa Agência Regulatória não permite isso. Então, vejam, aqui a gente tá falando de uma linha farmacêutica, certo? De suplementação farmacêutica. E ele também não é uma vacina, tá? Então, com esses conhecimentos, guardem, fiquem com eles em mente. E aqui, uma figura do próprio artigo, eles colocam lado a lado o que seriam probióticos e o que seriam os probióticos de nova geração. Então, exemplos de probióticos são micro-organismos que já têm um histórico de consumo, tais como bifidobacterium, lactobacillus, classificação antiga, saccharomyces, temos uma E. coli, que eu vou falar daqui a pouquinho dela, tá? Pra não assustá-los. O que a E. coli tá fazendo aí? Não vou falar agora, vai que eu me esqueça. Então, vejam, pessoal, como eu tava dizendo aqui, a gente tem micro-organismos que têm um histórico já de consumo e de pesquisa. Então, a gente já vem pesquisando e adicionando probióticos em suplementos e alimentos há um tempo, certo? Esses micro-organismos, como eu tinha mencionado, essas bactérias aqui em cima, esses gêneros, eles são gram-positivos. Então, o que é gram? Por que eu já tava falando coisa de professor de microbiologia? Bom, as bactérias, elas têm uma parede celular e a gente tem uma classificação geral de bactérias entre gram-positivas e negativas. Então, as gram-positivas, elas têm características específicas na parede celular, tem uma parede celular mais espessa, com bastante peptidio-glicano e as gram-negativas, elas têm menos peptidio-glicano, mas elas têm o LPS, que daqui a pouquinho eu vou mostrar uma imagem dele. Esse LPS, ele tem características inflamatórias, então vejam, quando eu tô suplementando o probiótico, eu não quero que ele tenha LPS ou que ele produza uma resposta inflamatória, se eu puder evitar isso melhor. A saccharomyce é uma levedura, então ela não tem essa classificação e o que a secolha tá fazendo aqui e ela é grande negativa, inclusive? Nós temos um medicamento, lembram que eu falei que existem probióticos que são suplementos alimentares e probióticos que são medicamentos. Então existe uma Escherichia coli, que é a cepa 1917, NISL 1917, que ela foi isolada durante a Primeira Guerra Mundial e que ela é utilizada como um fármaco em alguns países, certo? Então ela tem estudo clínico, tudo certinho, e ela é caracterizada como um probiótico, certo? Então aqui a ideia dos probióticos é fazer adição em suplementos e alimentos, mas eu acho que essa E-colha não deveria estar aqui porque a gente não adiciona E-colha em alimentos, a gente nem conseguiria, tá? Nem é passar no controle de qualidade do alimento ter E-colha lá dentro. Mas enfim, aqui estou trazendo o que o autor apresentou. Então, ao lado nós temos os Next Generation Probiotics, certo? Então esses probióticos de nova geração. Quem são eles? São micro-organismos intestinais, sempre intestinais, tá? Então aqui os lactobacilos eu posso encontrar em N fontes na natureza, não necessariamente no intestino. Já no caso dos Next Generation, não. Pelo menos que a gente tem estudado até agora. Então a gente principalmente encontra estudos sobre arquemância, mucinífila, bacteroides fragiles, cristensela minuta e fecalimbacterium praunitse. Faz sentido toda aquela questão de cepa que eu vinha mencionando? Sim. Os estudos não estão mostrando muito ainda, mas daqui a pouco vai avançar para o campo das cepas também possivelmente. Vejam, esses micro-organismos aqui, curiosamente, todos eles são granegativos. Então a gente tem uma questão aqui que acende um sinal de alerta, certo? Então, são micro-organismos que não têm tradição de uso, são intestinais obrigatórios e são granegativos. Então, a aplicação deve ser medicinal e não incorporação em alimentos e suplementos. Aqui abre uma janela de possibilidades também para os geneticamente modificados, certo? Então eu posso ter esses micro-organismos ou outros geneticamente modificados, enquanto que para os probióticos a gente procura não abrir essa janela, não abrir essa possibilidade. Eu diria que no futuro essa E. coli deveria mudar de caixinha e vir aqui para os bioterápicos vivos, certo? E sair aqui da caixinha dos probióticos, mas como o conceito é novo e ela foi isolada lá em 1917, ela ficou nessa caixinha aqui. Isso é só uma opinião, tá? Bom, então aqui, como eu estava comentando, a gente tem uma representação de uma parede celular de bactéria granegativa, onde a gente vê o LPS. O LPS é uma endotoxina que faz parte da parede bacteriana das bactérias granegativas e que ele se desprende dessa parede quando o micro-organismo é lisado, quando ele é rompido, ou quando o micro-organismo se multiplica, há nessas duas situações. E ele provoca, quando é absorvido, ele provoca uma resposta inflamatória, inclusive para modelos de inflamação a gente compra LPS e administra num animal, por exemplo. Bom, então, com essa parte aqui, eu já explorei o que eu tinha prometido, de trazer os conceitos, um pouco da legislação, um pouco das questões de segurança, e agora eu vou trazer algumas das contribuições do nosso grupo. Certo? bom. Então, eu vou trazer três artigos de três orientadas minhas. Eu começo com esse artigo da Vivian, que foi minha orientada de mestrado, e ela fez uma publicação muito bonita, que saiu no Journal of Functional Foods em 2019, e aqui a nossa proposta foi fazer uma comparação entre formas de veiculação de probióticos. Certo? Então, aqui, a gente tem o Graphical Abstract, que resume o que nós fizemos. Então, nós compramos um suplemento dietético do mercado, da farmácia, na verdade, tinha lá a declaração das cepas, então, era bifidobacterium animales BB12, lactobacelos acidófilos LA5, e tinha a contagem de cada um desses, e declarava ter inulina, mas não dizia a quantidade. Então, nós levamos para um laboratório para dosar a quantidade de inulina, compramos inulina, e compramos essas duas cepas de forma isolada. E aí, nós elaboramos um leite fermentado, contendo as mesmas bactérias, nas mesmas quantidades do suplemento, a fermentação foi feita por essas próprias bactérias, não usamos uma outra bactéria, a starter, para fazer fermentação, e a mesma quantidade de inulina. E fizemos também um sorvete, contendo os mesmos micro-organismos, nas mesmas quantidades, e também o prebiótico. Feito isso, e caracterizados esses produtos, a gente passou por uma digestão in vitro, simulada, depois nós fizemos análise de contagem em placas, atividade metabólica por citometria de fluxo, analisamos a morfologia das células por microscopia de varredura, e os resultados a gente vai falar daqui a pouquinho. Bom, então, para a gente entender um pouco o que motivou essa pesquisa, eu trabalho com a parte de alimentos, desenvolvimento de produtos, e sempre me encantou essa área, e não os suplementos. Por quê? Essa figura resume bem essa ideia. Vejam, a gente tem dois cenários, a gente tem os cenários de temos um micro-organismo metabolicamente ativo, acordado, atuante, já lá no produto, já lá na hora que eu coloco na boca, que eu tomo o produto, que eu faço a ingestão desse produto, e temos um cenário em que o micro-organismo está adormecido. De todos os suplementos que eu conheço, que eu saiba em todos eles, o micro-organismo está adormecido, ele foi liofilizado, ele pode ser acordado, que é o que está mostrando essas setas aqui. Então, vejam, no caso do meu alimento, eu tenho uma célula metabolicamente ativa que até pode estar injuriada por algum motivo, mas os micro-organismos, inclusive, têm mecanismos de se recompor e ele pode voltar a ser cultivável. Digamos que ele não estava formando colônia na hora que eu faço a análise, mas eu dou condições boas, ele se recupera e ele forma a minha colônia e eu consigo contabilizar. Também posso ter situações irreversíveis aqui nas setas negras, que é esse micro-organismo morrer, certo? Porque foi estocado de forma errada, enfim. Agora, nos suplementos, eu tenho essa linha de baixo, que eu tenho a possibilidade azul, que é a célula está dormindo, ela pode ser acordada, ela está latente, ela está inativa, ela pode ser acordada, ela pode ser acordada, mas eu tenho que dar condições boas para que isso aconteça, certo? Assim como ela também pode morrer. Então, o que são condições boas para que ela cresça? Condições boas são aquelas que tem lá no laboratório. Então, se eu pegar um leite fermentado, por exemplo, e um suplemento, e eu fizer uma contagem, e as contagens forem iguais, isso significa que esses produtos são iguais? A gente tende a acreditar que sim, mas não é bem isso, porque as condições da placa não são as condições do nosso corpo, as condições da placa são condições ótimas. Você dá para o micro-organismo a atividade de água que ele quer, a temperatura que ele quer, você dá tempo para ele crescer, 72 horas, você não dá nenhum competidor para ele, você não está colocando ele em desafio nenhum, não tem ácido clorídrico, não tem lisosima, está tudo ótimo, é o cenário ideal, certo? Então, eles não são exatamente a mesma, não é a mesma situação, ok? Então, você vai pegar uma célula dormindo e colocar ela no meio, no campo de batalha, como vai ser o desempenho dela? Então, era essa a ideia original do trabalho. E aí, a gente tem as ferramentas, A contagem e impactos que eu já falei, mas a gente também tem estometria de fluxo, entre outras. Então, vamos ao trabalho. Então, primeiramente, a gente não deixa de usar essas técnicas de contagem, a gente gosta delas, inclusive, mas aqui só para comparar, considerando probióticos totais e as contagens seletivas nos meios seletivos, de que esses produtos eram equivalentes, certo? Então, eles tinham as mesmas quantidades, aqui está em log de unidade formadora de colônia, então, considerem a potência, então, está em 10 na 9 ou 10 na décima, de lacabacilos acidófilos e bifidoanimales, e todos esses produtos tinham 22,2% de inulina, ok? Bom, depois a gente passou esses três formas de veiculação por digestão in vitro, certo? Então, a gente seguiu um protocolo de digestão in vitro, e nós passamos, então, esses digeridos das diferentes fases da digestão no citômetro, para fazer a citometria de fluxo. Então, a gente faz uma coração, uma marcação específica, e ele gera esses dot plots. Então, aqui, cada pontinho é um micro-organismo, só que eu não consigo saber se é o lactobacilos ou a bifidobactéria, tá? Aqui tem os dois. Então, a gente tem aqui as condições antes da digestão, para suplemento, leite fermentado e sorvete, e depois da digestão para todos, certo? E esses campos aqui, o que eles significam? Esses quadrantes, o que eles significam? Vejam, quando a gente tem essa dupla marcação aqui, PI, na verdade, a gente tem o CFDA positivo e o PI negativo, nesse campo, a gente tem células vivas. Aqui, nesse campo ao lado, a gente tem células injuriadas. Nesse campo de baixo, a gente tem células mortas. E aqui, a gente tem o ruído da análise, tá? Depois, se vocês quiserem, eu explico um pouquinho mais a questão da coração, mas eu acho que é muita coisa. Bom, então vejam, antes de digerir, eu já vejo que tem uma certa quantidade de células vivas, todos os produtos, tem bastante célula injuriada e tem bastante célula morta também, tá? Tem dos três. E depois que eu termino a digestão, lá no final da digestão, o que eu observo? Muitos morrem. A gente já sabe disso. Muitos morrem, certo? Mas nessa comparação em condições iguais, a gente observou uma maior quantidade de células vivas para o leite fermentado. Então, a gente comprovou aqui a nossa hipótese de que no leite fermentado a gente vai ter mais células vivas chegando lá no colo, chegando lá no enterócito, certo? E aqui, as injuriadas, as injuriadas também desempenham um pouco o seu papel, se recuperam, mas aqui a gente fez uma comprovação que visualmente já dá para a gente perceber. Nós fizemos as contagens em placa e nós confirmamos que alguns sobrevivem, tá? Mas no caso do suplemento, aqui a gente tem contagens abaixo do nosso limite de detecção do método na condição em que a gente fez. Então, contagens abaixo de 10 na quarta. Não quer dizer que não chegou ninguém, mas chegou a uma contagem mais baixa. Bem mais baixa, né? A gente saiu de 10 na 10. para o leite fermentado, ele saiu de 10 na 10 para 10 na 8, 7.9 é quase 8, então caiu dois ciclos logarítmicos e no sorvete ele caiu cinco ciclos logarítmicos. Ele caiu mais do que no leite fermentado, mas teve uma preservação ainda considerável. Veja, como eu comentei, essas condições aqui, elas são melhores do que as nossas condições, certo? porque a gente está dando um tempo grande para eles crescerem, condições ótimas, então no nosso corpo não é tão bom assim. A citometria, ela fala melhor, traduz melhor o que acontece ali em tempo real, tá? Depois nós fizemos microscopia de varredura. Eu adoro essas imagens de microscopia de varredura. Então, vejam, aqui a gente tem, a gente pode observar as células que estavam ali, os bastonetes, as bifidobactérias estão aí escondidas no meio. Antes da digestão, elas têm essa morfologia, certo? Estão aí super bonitinhas. Quando passa, aqui a gente peguei e escolhi no artigo, vocês veem todas as fases da digestão, eu escolhi algumas. Aqui eu escolhi, então, a fase entérica 1, a gente faz entérica 1 e 2, que muda o pH, e a gente pode ver claramente uma mudança de morfologia celular, então vejam que as células estão com um aspecto rugoso, certo? Ou formou grânulos, então isso mostra que teve um rompimento de parede, teve extravasamento de conteúdo intracelular, eu sei disso também porque o PI, que é um descorante, se permeou a célula, então vejam que ela tem uma característica diferente, aqui eu estou falando do suplemento. Quando eu vou para o leite fermentado, eu consigo ver a matriz alimentar junto aqui na minha análise, então ela está fazendo uma rede proteica, proteica e lipídica, que está protegendo durante a digestão esses micro-organismos, e eu consigo ver claramente que eles estão metabolicamente ativos até em divisão celular, certo? Então eles estão lá vivos, acordados, inclusive, fazendo divisão celular. Aqui na mesma fase entérica 1, eu vejo, não vejo aquele aspecto granuloso, eu vejo que algumas células estão rompidas, têm alguns debris, mas não é exatamente aquela imagem que a gente viu agora há pouco. E no sorvete os micro-organismos ficam mais escondidos aqui nessa matriz, está um pouco mais difícil de fazer a visualização, mas a gente vê um pouco dessa rugosidade em algumas células, mas um cenário que parece ser melhor do que do suplemento. Então a gente concluiu que o alimento ele tem um papel sim na proteção dos micro-organismos durante o processo de digestão, tanto as proteínas como os lipídios, e também que eles estão metabolicamente mais ativos nesse produto, nos alimentos, eu digo, do que no suplemento. Aqui eu compartilho com vocês um trabalho de uma outra aluna que foi minha orientada de mestrado, chamada Fernanda, e a proposta aqui foi desenvolver uma bebida esportiva. Então a ideia era fazer, a gente fez um estudo com animais, eu não trabalho muito com estudo com animais, mas eventualmente quando necessário trabalho, então ela submeteu a um teste de exercício extremo, agudo, e a gente queria ver se essa bebida ela protegeria esses animais, de alguns parâmetros que a gente estudou. Então aqui, só para fazer uma introdução do tema, porque isso é importante, é importante estudar isso. Nós sabemos que durante o exercício extenuante, muitas modificações fisiológicas acontecem. Está cobrindo aqui para mim, vou ter que olhar na outra tela. Mas a gente tem, claro, além da fadiga, a gente pode ter irritabilidade, ansiedade, depressão, tudo isso está estritamente relacionado com o eixo intestino-cérebro, os metabólicos que são acumulados lá durante esse exercício extenuante, inclusive o LPS sendo absorvido, a gente vai ver no outro slide, e isso pode comprometer inclusive a performance desse atleta, desse praticante da atividade em questão. E também uma mucosa mais inflamada. A gente tende a acreditar que uma pessoa que faz atividade física intensa é uma pessoa que tem saúde, mas nem sempre a saúde dele é tão boa assim. Às vezes o exercício acaba quebrando os mecanismos de homeostase e ele acaba tendo problemas de saúde que acabam atrapalhando até a atividade dele esportiva. Então aqui fazendo um recorte do que acontece no intestino, a gente tem um aumento das espécies reativas de oxigênio sendo liberadas, uma perda da função de barreira intestinal, redução das proteínas de ligação estreita, aumento da absorção desses componentes celulares que são os LPS aqui em verde e isso leva a uma resposta inflamatória, uma sinalização para uma resposta inflamatória. Com isso, esse praticante de atividade física ele pode entrar num quadro de endotoxemia com diarreia, vômitos e outras manifestações que podem atrapalhar muito o seu desempenho, pensando também na sua qualidade de vida. Então, a nossa ideia foi, nós trabalhamos com quatro grupos de animais, onde nós fizemos, a gente precisou fazer corrida em esteira, a gente sabe que não é o melhor modelo para ratos, a gente trabalhou com rato Wister, então já vamos explicar aqui antes que perguntem, um modelo bom seria a natação, mas aí também eles poderiam defecar na água e tomar essa água ali, então não daria certo. A mundongo tem um volume gástrico muito pequeno, a gente queria dar dois ml, era muito, então a gente trabalhou com o modelo sabendo que não era o melhor, mas foi o que a gente conseguiu. Então nós tínhamos ali os animais que foram, que não tiveram suplementação, mas que foram exercitados na esteira, os alimentos que foram suplementados e passaram pelo exercício extenuante, os animais controles, sem suplementação e sem exercício, e os animais apenas suplementados e sem exercício. Então foi feito primeiro um treinamento para eles se ambientarem à esteira e depois a gente começou aqui o protocolo, tem algumas explicações aqui, que idade que eles tinham, o peso, a temperatura, alguns detalhes. E aqui as análises que foram feitas, eu não vou apresentar todas, eu vou apresentar os principais resultados, tá? Bom, então que bebida era essa? A gente fez um leite fermentado que tinha, a bifidobacterium animalis BB12, com uma contagem de cerca de nove log de unidade formadora de colônia em dois ml que foram suplementados, a suplementação foi por cinco dias, cinco dias por semana, na verdade, por quatro semanas, e nós adicionamos nessa bebida também suco de romã, extraído direto da romã, certo? A gente comprou a romã, extraiu e adicionou, para ter uma certa concentração de fenólicos, justamente para proteger do efeito dos radicais líquidos, das espécies criativas de oxigênio que são geradas pelo exercício intenso. Então aqui fala um pouco dos detalhes de como a gente fez aqui a velocidade da esteira e assim por diante. Ah, e também esse produto tinha maltodextrina, fructose, que são coisas que geralmente as bebidas esportivas têm. Então aqui é uma uma imagem de histologia das velocidades intestinais que nós analisamos desses animais e nós observamos o seguinte, que para os animais que foram exercitados e não suplementados foi observado um aumento do distanciamento entre as velocidades, então mostrando aqui um efeito de mudança da arquitetura do intestino por efeito do exercício extenuante e a suplementação protegeu um pouco dessa mudança de arquitetura. Então foi a primeira coisa que a gente observou. Nós também analisamos as proteínas de ligação de junção estreita, claudina e ocludina, trouxe o estado da claudina e da ocludina foi semelhante. Então nós observamos sim um aumento da expressão dessas proteínas por efeito da suplementação e para os animais então suplementados e exercitados não chegou ao patamar aqui dos apenas suplementados mas mostrou um aumento e que foi estatisticamente significativo em comparação com os animais apenas exercitados e não suplementados. Em relação ao perfil de microbiota aqui nós temos em nível de gênero aqui são animais a gente usou animais SPF então eles tinham a microbiota própria deles e a gente fez a suplementação. Então vejam que interessante aqui nós temos o grupo controle e o grupo suplementado e a gente observa que do controle para o suplementado não teve uma modificação expressiva não foi uma modulação intensa não mudou muito o cenário o que eu acho interessante também porque você vai mexer muito em algo que já está em equilíbrio certo? então não teve uma mudança muito expressiva aqui a gente está suplementando uma bifidobactéria lembrando-se disso então não temos nenhuma modificação expressiva agora o exercício intenso sim ele fez uma outra configuração de distribuição da abundância relativa desses gêneros então vejam que a gente tem uma redução de lactobacilos que são aqui em verde e aumento de clostrídeos então isso é bem marcante sendo que os animais que foram suplementados e exercitados eles não retornam aos valores originais aqui do grupo do baseline do grupo controle mas eles têm uma proporção mais parecida então sem ter um aumento tão expressivo de clostrídeos e preservando um pouco a quantidade dos lactobacilos para as quantidades originais então a gente achou um resultado bem interessante e nós no artigo também calculamos a relação lactobacilos clostrídeo e aí nós fizemos as comparações aqui matemáticas estatísticas e nós observamos que o exercício extenuante ele teve uma capacidade de mudar o balanço entre clostrídeos entre lactobacilos e clostrídeos diminuição de lactobacilos e aumento de clostrídeos que foi o que a gente acabou de ver e nós não tínhamos encontrado nada na literatura sobre isso até então então esse é um achado que foi bastante interessante e também observando algumas focando aqui em algumas espécies a gente viu então para lactobacilos redução estatisticamente significativa no caso do lactobacilos acidófilos para os demais não foi estatisticamente significativa aqui a gente tem a barra dos erros está muito grande o desvio padrão está muito grande e no caso de clostrídeos a gente viu o aumento estatisticamente significativo para dois deles certo papirosol vins e ruminocanto então a gente concluiu por exemplo da performance não tenho nada a dizer a suplementação não melhorou a performance dos animais vários estudos mostram isso não tem aumento de performance até onde eu sei daqui a pouco pode ser descoberto algum probiótico aí que tenha esse efeito infelizmente o nosso não mas em linhas gerais a gente observou uma manutenção da arquitetura intestinal aumento da produção de proteínas de ligação estreita e também preservação das quantidades das proporções das espécies de lactobacilos e clocídio por efeito da suplementação então nós achamos que foi um um achado interessante claro que é feito em animais então a gente precisaria ainda avançar bom por fim eu vou apresentar vou falar um pouco sobre esse terceiro trabalho publicado na British Journal of Nutrition esse foi resultado da orientação da Maria Carolina que era uma orientada de doutorado na época e aqui a gente fez um estudo clínico a gente estava trabalhando lá com a Vivian então a gente estava naquele mesmo momento elas foram ali colegas de laboratório colegas de bancada uma trabalhando mais numa vertente e a Maria Carolina foi fazer o estudo clínico então aqui a gente fez uma comparação na verdade não foi uma comparação a gente queria vamos lá vamos contar o que eu queria fazer eu queria fazer uma comparação entre as três formas de suplementação leite fermentado sorvete e suplemento mas para estudo clínico nosso N é grande então o custo da pesquisa seria muito elevado então nós focamos em fazer um sorvete apenas fazer um sorvete simbiótico eu sei que aula de simbiótico é na semana que vem mas enfim então um produto adicionado de pró e pré biótico e comparar com o placebo porque a gente já sabe que os leites fermentados são muito bons a gente já tem uma literatura muito extensa sobre isso então a gente quis mudar a matriz alimentar eu sei que sorvete também tem seus problemas eu sou nutricionista mas enfim foi um estudo um modelo que a gente procurou seguir e aí nós trabalhamos com militares a própria Maria Carolina era tenente do exército na época então ela deu a sugestão de trabalhar lá na escola de cadetes de campinas certo então nós trabalhamos com esse público são também pessoas muito ativas muito saudáveis e muito engajadas nos estudos eles não desistem do estudo só se precisar tomar antibióticos se tiver outro fator que os faça ter que sair do estudo então aqui a gente observou IGA salivar sintomas gastrointestinais indicadores de bem estar analisamos analisamos a microbiota também ácido drástico de cadeia curta a gente fez uma varredura aqui nesses militares e eles passaram então por uma suplementação e depois eles foram para treinamento de campo certo então o nosso objetivo era ver depois do campo que é uma queixa constante que muitos deles voltam com sintomas respiratórios e gastrointestinais e ficam internados enfim então a gente queria ver se poderia resolver esse problema então foi conduzido aí no SPSEX que fica em Campinas foi um estudo com 80 pessoas ambos os sexos masculino e feminino então da população feminina a gente pegou todas as mulheres que estavam lá servindo e mais o grupo de homens para completar os 80 ele foi aprovado pelo comitê de ética e também registrado no REBEC bom então eles foram suplementados por esse sorvete simbiótico por 30 dias e foi um estudo duplo cego não tinha nem como saber quem estava recebendo o que porque era um N grande e eles eram suplementados todos os dias depois do almoço eles comiam o sorvete também assim a dedão completa quem não comeria um sorvetinho depois do almoço e come tudo não deixa nada bom nós fizemos esse sorvete então aí entra uma parte que eu gosto muito que é de ir para a planta piloto então eu voltei para o Instituto de Tecnologia de Alimentos que foi onde eu fiz o meu pós-doc e aí eles tem plantas piloto para essas produções em escala semi-industrial então nós desenvolvemos 120 litros de sorvete duas formulações uma placebo e a outra simbiótica e a simbiótica continha então 10 na 10 unidades formadoras de colônia de lactobacilos acidófilos pífido um log acima 10 na 11 2,5 gramas de inulina e tudo isso na porção de 60 gramas não é por 100 gramas é por 60 então eles comiam ali um sorvetinho de 60 gramas e o nosso placebo era idêntico em tudo a exceção do probiótico que não era adicionado e como ele não tinha inulina a textura dele ficava diferente então a gente precisou acertar essa textura utilizando uma goma que é o carboximetrocelulose então a gente fez um período de washout digamos assim orientando-os para que não consumissem produtos com micro-organismos probióticos ou não ou enfim não fizessem nenhum tipo de suplementação outra para não interferir de forma importante em suas microbiotas e aí passado esse período de duas semanas a gente começou as coletas a gente fez as análises antropométricas fez coleta de amostras biológicas saliva e fezes e aplicou questionários depois eles ficaram sendo suplementados por 30 dias a gente repetiu essas análises fora a antropometria e aí eles foram para o campo e assim depois do campo a gente repetiu algumas dessas coletas bom então aqui vejam que alguns acabaram tendo que sair do estudo foi geralmente por uso de antibiótico mas nós terminamos com o grupo placebo 33 e o grupo simbiótico 33 aqui o número de voluntários do sexo feminino e masculino as idades o peso altura e índice de massa corporal então bem equilibrado entre os grupos bom o artigo traz muita informação tem muita coisa muitos dos variáveis que a gente analisou a gente não observou uma diferença estatisticamente significativa no intragrupo algumas tendências a gente observou mas estatisticamente significativo mesmo a gente encontrou dois parâmetros certo redução da tensão e da sonolência dos participantes nas outras variáveis de bem-estar a gente não observou IGA ambos caem absurdamente tanto o placebo quanto o grupo suplementado a gente observou uma queda muito importante de IGA e a suplementação não foi capaz de mitigar essa redução de IGA certo nós também sequenciamos a microbiota e tem muitas informações lá no paper depois vocês podem buscar se tiverem interesse mas eu dou um destaque aqui no período pós-suplementação exatamente depois da suplementação que a gente vê um padrão de quantidade de alguns micro-organismos sendo aumentado ou reduzido com destaque aqui para esses de cima que são Agatobacter Bifidobacterium Fecalibacterium Alistifis e Prevotella então o vermelho aqui indica pelo mapa de calor mais do que 1% e esses são micro-organismos produtores de ácidos graus de cadeia curta entre outros benefícios então a gente concluiu a gente tinha expectativas maiores a gente achou que os efeitos foram menos do que a gente estava esperando mas enfim a gente fez um estudo muito criterioso com muito cuidado pelo menos isso a gente tem para dizer mas enfim essa suplementação com esses dois micro-organismos ela melhorou dois aspectos relacionados ao eixo intestino cérebro mas a gente não observou a redução de sintomas gastrointestinais na verdade a gente não teve muitas queixas nesse campo de sintomas gastrointestinais foi algo inesperado e então a gente viu isso um efeito no eixo intestino sério e assim a nossa ideia aqui também não era especificamente pensar em desenvolver probióticos para os militares mas pensar e usar os militares como um modelo de pessoas que têm uma atividade que é muito estressante que é muito exigente então quem sabe pensar na aplicação desses dados para outros profissionais como controladores de voo plantonistas que trabalham em condições de estresse e aí você tem uma forma de suplementar que é natural e que acaba melhorando esses parâmetros relacionados a sono e ansiedade ah eu falei que ia comentar só de dois trabalhos mas não resisti acabei colocando um pouquinho de mais um é porque esse saiu agora recentemente é um dos últimos como colaboração aqui não é uma pesquisa do meu grupo mas eu sou colaboradora mas ele tem muito a ver com o que a gente está falando eu já estou na reta final aqui vai sobrar um tempinho para as perguntas vejam aqui a nossa ideia foi o seguinte esse é um artigo que é produto da tese da Aline Lopes que é uma servidora da Unicamp lá na CIS de Alimentos ou na não na verdade na tecnologia de alimentos a ideia dela foi a seguinte ela buscou micro-organismos de coleção de uma coleção que nós temos no estado de São Paulo de micro-organismos ela buscou micro-organismos de origem intestinal ela buscou conservantes que são adicionados em alimentos nas quantidades em que eles são adicionados nos alimentos e também educorantes e ela colocou esses conservantes educorantes no meio de cultura e comparou com o controle que é apenas o meio de cultura sem essas adições e aí vejam que interessante é que para alguns conservantes que a gente consome aí largamente ele inibiu o crescimento de lactobacillus acetófilos o bisulfito por exemplo reduziu em relação ao controle que a barra da ponta reduziu enterococos féssium reduziu L-lactis L-longo certo o sorbato também aqui um efeito importante para L-acitófilos e lactis então vejam aqui pessoal isso é algo interessante a gente não tinha parado para pensar nisso a gente sempre pensava no conservante agindo lá no alimento mas a gente não pensava nesse conservante o que ele fazia no meu corpo claro que aqui a gente não passou pela digestão certo então eu não sei se quimicamente essas substâncias permanecem idênticas ou se elas sofrem alguma alteração mas aqui está indicando que caso elas permaneçam as moléculas estáveis elas podem ter uma ação sobre a minha comunidade microbiana isso era algo que a gente não tinha parado para pensar até então em relação aos adoçantes os adoçantes não são substâncias antimicrobianas eles não têm esse caráter então a gente não viu uma redução expressiva no número desses microorganismos eles estão sendo utilizados aqui também como indicadores de microorganismos intestinais mas a gente pode ver que alguns desses edulcorantes que a gente utiliza largamente também reduziram a contagem desses microorganismos certo então é algo que a gente também não tinha parado para pensar que eles poderiam ter esse tipo de efeito então trago de volta aqui o professor Carlos Monteiro que ele acertou ele foi um visionário de chamar atenção dessa questão dos ingredientes adicionados para a gente prestar atenção nisso e as repercussões para a nossa saúde bom pessoal agora eu estou terminando esse é o meu penúltimo antepenúltimo slide e eu vou terminar com essa frase de um pesquisador que eu admiro muito que é o Arthur Ouvhand ele é holandês ele é da indústria e ele é cientista também certo e ele fala o seguinte se probióticos são bons uma nutrição própria adequada é ainda melhor eu acho isso sensacional porque nós ficamos aqui em busca de ingredientes mágicos de substâncias que vão resolver a vida dos nossos pacientes e a gente se perde do elementar que é ter uma boa alimentação é isso não é diferente disso então é fugir dos alimentos ultra palatáveis ultra processados e voltar para uma alimentação natural e é isso que vai garantir uma microbiota diversificada e resiliente e assim por diante então é simples é o que a gente já sabe e a gente não pode fugir disso e aí por fim pessoal esse é o meu penúltimo eu vou fazer uma reflexão com vocês mas ela pode ser um pouco polêmica então eu já deixo vocês em alerta que eu vou trazer algo polêmico certo mas eu acho importante já que estamos juntos para a gente fazer essa reflexão aqui durante a disciplina eu estou assistindo todas as aulas e eu estou gostando muito está me enriquecendo absurdamente e uma das aulas que mais me marcou foi do doutor Mauro Moraes que é um pediatra e de uma fala que ele trouxe de que os médicos têm sido acusados de recomendar antibióticos demais de prescreverem antibióticos demais e eu tracei um paralelo e pensei será que nós nutricionistas no futuro não seremos acusados de estarmos prescrevendo probióticos demais será que a gente não está fazendo isso já então atenção se a gente quer fazer uma nutrição de precisão a gente tem que fazer uma suplementação de precisão e no momento necessário ok então vou dar um exemplo digamos que eu quero fazer uma prescrição personalizada então eu falo para o meu paciente ele não vai comprar produtos que tem aí no mercado ele vai numa farmácia de manipulação e aí eu vou dizer olha você vai tomar lactobacillus acidófilos em 10 na oitava reutere em 10 na sétima mais enterococcus fércium em 10 na nona e aí eu vou lá faço que minha formulinha ele vai lá vai na farmácia de manipulação e manipula bom primeiro que cepas são essas essa farmácia te dá a segurança de que ele trabalha com cepas caracterizadas geneticamente ou a gente está falando em nível de espécie e por aí paramos porque se aí por aí paramos por aí devemos parar essa não é o caminho certo a gente precisa conhecer a cepa se a gente está falando de probiótico sim a gente precisa conhecer a cepa nessa farmácia de manipulação você sabe da viabilidade desses micro-organismos mas vamos considerar que até isso aí é outro outro cenário então vejam eu não considero que isso seja uma prescrição personalizada eu acho que a gente precisa voltar a nossa atenção para para a nutrição de precisão me fugiu um termo assim como tem a medicina de ah voltou eu anotei a gente precisa fazer nutrição baseada em evidências certo eu não sou da área clínica tá me desculpa então a gente precisa aplicar trabalhar com nutrição baseada em evidências como a gente faz isso a gente faz conhecendo se eu quero fazer uma suplementação no mínimo conhecendo que o micro-organismo é esse então eu tenho a formação da cepa eu vou atrás do material técnico que essa empresa que multiplica essa cepa e comercializa essa cepa ela disponibiliza então eu tenho um material técnico que é disponibilizado pelas empresas a gente sabe disso então vá atrás da empresa que vende esse suplemento e peça esse material eles vão ficar felizes de desenvolver de colocar de acesso para vocês disponibilizar esse conteúdo certo agora tem um viés ali porque é um material técnico ele vai contar o que ele quiser tudo bem então o que eu faço vou para a literatura científica e a partir daí eu busco os artigos e aí eu tenho um norte de dosagem tempo de suplementação e efeito então se isso já foi demonstrado em humanos então eu vou e aplico emprego para o meu paciente com aquela com aquele objetivo sabendo que alguns serão respondedores e outros não e ok porque assim vale essa regra vale para tudo na verdade para qualquer coisa que eu queira suplementar ok então vamos fugir do atalho da gente querer encontrar né e direto numa suplementação mágica que vai fazer tanto efeito assim e também parar de correr riscos porque algumas coisas a gente está fazendo no escuro me parece tá então mais mais ciência e ciência de boa qualidade então é isso que eu preparei para hoje coloco as nossas mídias sociais se vocês quiserem acompanhar o meu laboratório tem um grupo muito empenhado em colocar materiais atualizados e interessantes a partir do que a gente produz mas não apenas então nós vamos ficar felizes se vocês também interagirem com nós por lá ok então aqui é o laboratório que eu sou responsável LLPP laboratório de lácteos probióticos e prebióticos e aqui a faculdade de ciências aplicadas nosso laboratório fica mais ou menos nessa posição venham nos visitar quando passarem por Limeira era isso muito obrigada Adriane foi maravilhosa a aula posso só descompetilhar até ela para a gente se ver melhor sim por favor você consegue descompetilhar eu que tenho que descompetilhar a Bruna que está como moderadora conseguiu muito obrigada Adriane acho que você trouxe no final não que toda a aula foi incrível mas foi realmente muito didática tem vários alunos aqui elogiando mas eu acho que essa sua provocação no final foi muito importante porque nós da área da nutrição quem trabalha quem dá aula principalmente eu sou nutricionista mas não atuo mas eu dou aula para o curso de nutrição então a gente vê muito essa questão do que virou moda realmente a prescrição de probióticos e sai prescrevendo sem realmente fundamento sem definição nenhuma e de fato a gente não sabe daqui a um tempo como são micro-organismos e eles são passíveis de modificações e ajustes a gente não sabe como que eles vão se modificar ao longo do tempo se vão se manter se vão continuar benéficos ou não então não se sabe realmente então achei muito interessante muito importante trazer isso para esse grupo de profissionais que a maior parte são nutricionistas de formação mas que de maneira geral estão atuando nos programas e tem se falado muito de nutrição personalizada nutrição de precisão também baseada em evidências mas a gente ainda vê pouco pouca aplicação quando se fala principalmente nessa questão de probióticos então maravilhoso isso que você trouxe para a gente Obrigada Mariana Aí Adriana eu vou dar uma olhadinha aqui no chat então tem vários alunos parabenizando que adoraram a aula deixa eu voltar aqui peraí então o primeiro é da Vanessa perguntando pensando na segurança do paciente é interessante o uso de probióticos no caso de diarreia associada ao uso prolongado de antibióticos em pacientes sem acesso central barra sondas acho que foi o momento que você estava falando da questão das formas de administração então pós-antibiótico terapia é muito comum você entrar com uma suplementação justamente para parar a diarreia então você trata uma infecção seja ela qual for e na sequência você tem ali o rebote da diarreia justamente porque você despovoou a sua microbiota e aí você desbalança inclusive o fluxo do bolo alimentar ali dentro do intestino então isso é uma prática comum especialmente feito a partir da Saccharomyces Burlard é importante dizer que o probiótico ele não vai ajudar necessariamente a recompor a sua flora que era algo que a gente falava no passado e agora a gente já vê que não é assim ele pode até atrapalhar a gente não entende muito bem se ele realmente atrapalha mas deixa eu explicar que isso é uma explicação um pouco complexa foi feito um estudo bem detalhado onde pessoas passaram por um ciclo de antibiótico e um grupo foi suplementado e outro não e eles foram acompanhando a microbiota ao longo do tempo e aí eles observaram que as pessoas não suplementadas depois de seis meses já tinham uma microbiota parecida com a microbiota antes do uso de antibiótico e os que foram suplementados com probiótico eles não tinham tanta diversidade assim eles tinham uma diversidade menor então como a gente entende que diversidade é bom parece que o probiótico está atrapalhando o restabelecimento dessa microbiota lá na frente a gente também não pode pensar que uma cepa ou cinco cepas elas vão interferir tanto assim nas 500 600 espécies mil espécies que você tenha lá é um número bem pequeno de organismos de indivíduos só que o que a gente não sabe ainda a longo prazo é essa microbiota ela não está tão diversa mas ela não está sendo modulada mais a longo prazo para que lá na frente ela ofereça benefícios adicionais para essas pessoas que foram suplementadas depois do tratamento a gente não sabe isso ainda mas seis meses depois se você comparar suplementados e não suplementados e diversidade os não suplementados tem mais diversidade então isso acende o sinal de alerta não vamos pensar que a suplementação ela é uma chave para melhorar voltar a diversidade que era agora ela pode ajudar a reduzir os sintomas ali da diarreia justamente porque o micro-organismo se multiplica digamos que a gente está meio careca com uma mucosa meio careca então você vai povoando ali com alguns então a saccharomyce purlarge é interessante porque é uma levedura então se você ainda estiver fazendo uso do antibiótico não vai agir sobre ela e aí ela vai ao se multiplicar largamente ela vai ajudando a restabelecer o fluxo dos alimentos ali do bolo alimentar do bolo fecal ali dentro do intestino é mais nesse sentido agora os riscos da suplementação hospitalar eles existem são aqueles que eu mencionei e eu recomendo a leitura do artigo obrigada Adriane a Vivian gostaria de saber por que escolher ministrar o simbiótico após a refeição acho que no sorvete e não em jejum poderia ser em jejum já que a gente está falando de um alimento que já tem ali proteína e gordura as fibras no caso não no sorvete mas produtos que tenham fibras também ajudam nessa proteção especialmente na fase gástrica da digestão o estudo que eu mostrei ele apresenta isso ele é muito claro em mostrar isso mas no nosso caso era só depois do almoço pela facilidade porque estavam todos ali no mesmo lugar eles tinham pouco tempo para comer então rapidamente era distribuído ali cada um tinha uma numeração um código de três dígitos então cada um recebia o seu ali era mais nesse sentido não precisaria ter sido depois do almoço destaca quero dizer tá ótimo a Camila parabeniza também né e pergunta qual a diferença em eficácia entre probióticos manipulados e as cápsulas já prontas com mix de probióticos prontos para o consumo qual a forma mais indicada para a prescrição eu acho que a partir do que a gente já conversou já traz uma resposta já tem uma resposta aí implícita mas eu particularmente não recomendaria manipulação especialmente se a gente não sabe quais são as cepas a não ser que tenha alguma farmácia que diga olha o meu é o LGG então tá aí LGG em tal concentração em tal contagem que você queira eu consigo manipular e te oferecer essas cápsulas e vai ficar mais barato do que o produto comercial ok então a gente tá falando de cepa para começo de conversa é isso agora também as combinações quando a gente essas combinações já foram testadas quando eu tenho um produto comercial que tem a combinação ela já foi testada então você sabe eu assim espero que já tenha passado por um estudo clínico a combinação por exemplo tem aquele produto que é o VRL3 que é utilizado para doenças inflamatórias intestinais é um produto comercial bastante utilizado em pesquisa que essa combinação já foi testada muitas vezes já tem muitos estudos então você sabe que aquela combinação tem tais características então essa questão de um nutricionista ir lá e ele fazer a combinação eu acho que a gente tem pouco conhecimento para fazer isso é muito no axômetro me parece é e tem uma lá em cima que eu acabei passando da Cecília logo relacionada no início da sua aula perguntando se é possível transformar entre aspas um alimento fermentado como o kefir e kombucha e um probiótico se o conteúdo de micro-organismos for conhecido é possível ter esse controle? é possível eu só preciso pelo menos adicionar nessa comunidade uma cepa que eu já sei por algum estudo clínico que ela seja probiótica e eu também preciso ver se ela vai se manter porque como é uma comunidade complexa um consórcio às vezes os outros inibem aquela é isso basicamente é é porque é isso virou muita moda o kefir kombucha a gente vê as pessoas consumindo porque é probiótico faz bem enfim faz bem só já não vamos chamar de probiótico a gente usa o produto bioterápico bioterápico não micro-organismos dietéticos vivos que foi aquele conceito lá no início da aula é então acho que assim acho que o recado está mais do que dado pessoal de usar as terminologias realmente adequadas estamos aqui fazendo ciência tem mais uma ali lá em cima também querendo a Daphne queria saber sobre os riscos e benefícios dos tipos de micro-organismos disponíveis em frutas e verduras fazendo a higienização com hipoclorito essa pergunta é ótima é ótima eu dou aula de microbiologia a gente faz uma prática com hipoclorito para vegetais folhosos e eu diria o seguinte quando você está trabalhando em UAM você está produzindo refeições você está trabalhando com volumes grandes quantidades grandes você tem um tempo para servir aquelas refeições então a gente não vai conseguir fugir do uso do hipoclorito nesse contexto agora se na sua casa você tem tempo para lavar descascar com cuidado às vezes eu dispensaria o uso do hipoclorito eu tenho em casa eu uso só se é uma folha que está muito cheia de terra eu vejo que eu não vou dar conta agora por exemplo em casa fazer dupla cloração não faz sentido nenhum por exemplo você comprou um vegetal lá pronto para consumo que ele já passou já foi lavado já foi colocado no cloro você vai na sua casa e faz de novo isso não faz sentido nenhum ou você vai cozinhar esse vegetal você vai colocar no cloro por quê? você não tem necessidade alguma de fazer isso e outra remover bem o cloro também depois você volta lá na água corrente e remove esse cloro completamente outra também não colocar demais não exagerar meus alunos eu ensino a calcular na fórmula para eles fazerem calculado não quero medida caseira eu quero ali na proveta que você coloque a quantidade certa então eu diria para a gente também não exagerar muito do cloro hoje em dia a gente tem esses produtos já prontos que são vendidos no comércio que são mais fáceis de uso doméstico em pastilhazinhas ou gotinhas então facilita também mas aí vê a quantidade de água certa que está indicando não fazendo olho é exatamente as pessoas pensam nisso quanto mais melhor vamos adicionar a quantidade de cloro para destruir o máximo possível bom Daphne falou aqui de novo então Daphne eu falei né já fiz essa pergunta então acho que não temos mais perguntas Adriane então só a Daphne perguntou aqui de novo o uso tem perda? o uso de que é Daphne de micro-organismos não entendi tem perda? como assim tem perda? é não entendi a melhor do hipoclorito é o hipoclorito ele reduz bactérias em geral e também bolores ele faz uma redução você reduz aí um dois ciclos logarítmicos porque ele é bem agressivo ele ataca a parede das bactérias então realmente ele tem essa função você quer reduzir a carga microbiana eu também dou um destaque para o uso dos bombeadores de bomba bloqueadores de bomba de prótons na família já foi falado bastante na disciplina mas quando a gente tem ali um estômago que tem uma acidez natural ele tem um papel antimicrobiano ali bom também de reduzir um pouco aquele número diversificado de micro-organismos que está chegando eu não estou falando especificamente de probióticos estou falando de micro-organismos em geral então quando a gente toma lá os bloqueadores de bomba de prótons a gente não está pensando nisso que a gente está reduzindo a função do nosso micro-organismo do nosso estômago desculpa de reduzir micro-organismos então atenção a isso certo porque aí a gente pode ter problemas como o SIBO e aí pra frente muito bom bom acabamos aqui com as perguntas no chat então agradecer novamente a Adriane todos aí presentes dá um oizinho aí pra Estela que eu estou vendo ela aí no cantinho a Estela e semana que vem então estamos juntos novamente e assim que baixar a gravação eu vou colocar lá no YouTube pra vocês obrigada tá Adriane obrigada eu vou disponibilizar pros coordenadores o PDF da aula então se vocês entrem em contato com os coordenadores pra solicitar o PDF se tiverem interesse muito bom com certeza obrigada Adriane tchau gente tchau obrigadão bom dia pra todos tchau tchau tchau